Música Muito bom Fazendo combate Está muito alto Sim Cuidado aí Música Ele está fazendo aqui Só para na área queimada Para não queimada A área queimada Para área queimada E a não queimada Para não queimada Usando equipamento aqui Soprador E a equipe aqui de brigadiço Está fazendo O combate aqui O acesso A eficácia do equipamento É muito boa É só vem aqui Para não ter escado Fazendo registro aqui do equipamento Aqui junto com o rescaldo Aqui o equipamento de suco A equipe da B1 presente Consegui a acera aqui Não 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 irmão Eu vou realizar aqui Espera aí Se eu não registro aqui do equipamento Já volto O acero agora aqui Mostra a eficácia do equipamento Cuida com a cabeça Cuidado Cuidado Isso Silvana Monitor operacional do parque Cansada da luta Mas nunca desiste Aqui Realmente é eficaz o equipamento Agora a gente vem Reacerando aqui Pegando essa área queimada Material que não queimou Ou queimando aqui Joga na área A gente não tem nenhum problema De reinício Toda forma de rescaldo É válida Até de mão Muito bom Terreno é íngreme Difícil acesso Muito íngreme Meu nome é Dênis Eu sou parceiro de Valério Voluntário da Brigada Civil De Emergência de Pedro Pouro Parceiro Da Brigada 1 E também Líder de Brigada Do Parque Estadual Ser Verde Estamos dando apoio Aqui no combate Que iniciou desde as 10h30 Da manhã de hoje Um combate a incêndio Aqui no Parque Estadual Serra do Sobrado E Já são mais de Já são mais de 18h Se não me engano E a gente ainda Continua no combate Estamos aqui Tanto no combate Como no rescaldo Mostramos a eficácia Do equipamento de sopro Temos apoio aqui também Do diretor de aulas protegidas Rodrigo Belo O apoio também Do gerente aqui Da unidade Do Parque Estadual Serra do Sobrado O gerente Léo E finalizamos aqui O vídeo aqui Que vou iniciar aqui Novamente o combate E fizemos esse registro Aqui mesmo Para Que vocês saibam As ferramentas Técnicas E tecnologias Que estamos usando Aqui nos combates a incêndio De Minas Gerais Brasil Valeu pessoal E aí